Opa! Meu Deus do céu. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? O que houve? Não, nada não. Eu não estava esperando visita hoje. Está uma bagunça aqui. Eu não entendi. Você quer que eu... Você estava aqui antes de mim, é isso? Não, eu moro aqui, senhor. Ah. Não, mas fica à vontade. Casa é sua, tá bom? Não, você quer que eu saia? Eu saio daqui, eu vou para outro lugar. Não, o que é isso? Tem bastante espaço aí. As crianças já estão lá pedindo dinheiro. Fica à vontade que ninguém vai incomodar o senhor. Levanta só um pouquinho aqui. Isso, agora senta. Confortável? Estou bem mais. Está com fome? Não, obrigado. Estou bem. Nilton, ajuda aqui que tem visita. Bom, beleza? Estou bem, irmão. Se quiser usar o wi-fi, a gente usa a senha da padaria ali, tá? Legal, mas aqui não precisa não, eu estou lendo. É? Quer banheiro? Banheiro tem a fonte ali, tem matinho. Faz café para ele, meu. Vou passar cafezinho, tá? Não precisa não, estou bem, obrigado. Quer um bolinho de laranja? Não, estou bem, obrigado. Valeu. Olha, que ficar com o estômago vazio e lendo faz mal para a vista. Eu estou sem fome. Vou pegar um bolinho de laranja para você. Não vai não, faz isso não. Moça, pelo amor de Deus, estou morrendo de fome. Desce para esse bolo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Obrigado, viu? Deus lhe pague, Deus abençoe. Aqui, ó. Não, 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 obrigado. Não, mas aí tem recheio de laranja, nem toquei nele ainda não. A moça é limpinha. Eu sei, mas é que eu estou sem fome. Vai fazer essa desfeita? Com licença, dona Carmen. Bom dia, Rogério. Bom dia. Desquenta a cabeça não aí, bom dia a todo mundo aí. Dona Carmen, a cachaça lá de casar acabou. Quero saber se a senhora tem uma cachaça para me prestar aí. Um pouco de cachaça aí, mas acabou. Cachaça aqui acabou também. A gente tinha até um pouquinho de crack, mas já foi também. Vou ficar te devendo, tá? Vou ficar para a próxima. Olha essa ventania aí, Rogério. Esse daí já está há seis meses aqui já. Tudo para ele é festa, bebida. Depois dessa crise vem um monte de gente da Petrobras para cá. Desvalorizou muito, né? Isso aqui é Vera, ó. Quando ainda tinha dinheiro, tinha os dentes tudo branquinho. Eu guardo todos eles, guardo todos. Ah, não, não. Tu não lembra do iate? Fica aqui, fica aqui. O iate? Não. E o iate que tu perdeu, lembra? Tu perdeu por causa do vício em álcool que te levou parte da memória. Ah, não ia lembrar mesmo, não. Poxa. Vamos tirar uma foto para registrar esse momento aqui? Vamos, vamos. Vamos tirar uma foto, precisa? Precisa. Perdeu, perdeu, perdeu. Sai, sai. Não olha para trás. Calma, cara. Porra. Safada. Ai, meu Deus. Ô, tadinha. Vem cá, vem cá. Aqui, ó. Dá um sorrisão. Cadê o sorrisinho de vestir?